MECIE MECIE FAMÍLIA DA QUE FALA O PREDADOR DE NOTÍCIAS Atenção, é o predador de notícias, maçano sacou de água do capote e chama angolanos de idiota, por Luiz de Castro, as elitas políticas africanas têm hipotecado o futuro do continente, por o professor Luiz Candimbo, tudo isso muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai julgar você mais ninguém e a família segundo, chega aqui o site do pastor de Deus, maçano sacou de água do capote e chama angolanos de idiota, por Luiz de Castro, começou um tradicional jogo de empurra, típico de desgoverno ou de gestores públicos obcecados pelo poder, em comunicado distribuído aos órgãos de comunicação social público, o BNA afirma que o volume ou os volumes da nota Conselho do Banco Nacional de Angola, apreendido no quadro da Operação Caranguejo, foram levantados no banco comercial, sem no entanto citar o nome da referida instituição bancária. Dito de outro modo mais simples, o BNA não quer assumir o barulho, o governador do BNA, José Maçano Júnior, sacudiu a água do capote e atribuindo responsabilidade a um banco comercial misterioso e rotulado aos angolanos de idiotas, né? É isso mesmo, é anedótico e o comunicado do BNA é evado de vícios, hipocrisia ignorada, a sua função de entidade reguladora da moeda em circulação no mercado nacional. Afinal, não estamos a falar de testões, mas sim de levantamentos de bilhões em moeda nacional e estrangeira. Desse modo, o BNA acaba de ser, de se exenorar de toda a responsabilidade, ou seja, levou as mãos como se não tivesse responsabilidade de fiscalizar todo o sistema bancário, bem como o rumo que os bancos comerciais dão às respectivas notas. A Unidade da Informação Financeira tem a missão de combater o branqueamento de capitais e aos outros crimes financeiros. Logo, se a UIF fechou os olhos nas transições financeiras ilegais, tais como as transferências feitas pelo Major Lussati na ordem de um bilhão de dólares, né? Significa que esta instituição, adestrita ao Banco Nacional de Angola, não conseguiu cumprir com seu papel por via disso. A titular do BNA deve ser a cabeça a premio, né? A demarcação do paredão caranguejo, o Banco Central de Angola, parece dar sinal de atirar mais esse roubo ao voltar das somas de dinheiro para o debaixo do tapete, sem mencionar as pessoas envolvidas no BNA e nos respectivos bancos comerciais. Como é de praxe, o argumento será não podemos nos pronunciar para não atrapalhar a investigação, caso para sustentar a ideia que a luta contra a corrupção é uma autêntica farsa. Pelo andar da corruagem, a operação caranguejo vai fazer jus ao nome caranguejo, ou seja, podemos estar diante de um caso que já se conhece os protagonistas, mas a investigação caminha ao ritmo de caranguejo. Anda por trás, ou melhor, para trás, para frente e para os lados, quanto passarmos, estamos prestes a apanhá-lo. Ele só enfia no buraco. Enfim, cambatas de caranguejo, né? Fonte Angola, ali o Pasta News, né? Ainda o Pasta News acrescenta aqui também que as elites políticas africanas têm hipotecado o futuro do continente, por o professor Luís Kandimbo, né? Família Fonte, ali o Pasta News. Vamos lá ver aqui a matéria completa, ok? Let's go. Um dos intelectuais angolanos mais respeitados em África, o professor Luís Kandimbo tem dedicado parte significativa do seu tempo à reflexão sobre questões filosóficas e literárias numa perspectiva endógena. Na entrevista que a seguir se publica, a propósito do 25 de maio, o Dia de África, Luís Kandimbo afirma que as elites políticas são responsáveis pelas catástrofes que devastam o continente, isto porque se deixam seduzir por teorias monistas e eurocêntricas, suportadas por uma ignorância epistémica das complexas realidades continentais. África continua por realizar o seu desígnio de independência económica e desenvolvimento. O que é que impede ou dificulta a realização desse desígnio? As razões são múltiplas, multiformes. Aparentemente, os problemas económicos do nosso continente resumem-se simplesmente ao conceito monista de desenvolvimento. Isto quer dizer que a ausência de desenvolvimento é a causa da miséria existencial e material dos africanos. O que é o desenvolvimento, afinal, se se perder de vista a dimensão ética da economia? A resposta e a compreensão da problemática referente à independência económica de África, deve ter o seu verdadeiro centro, na condição existencial das mulheres e dos homens que povoam o continente. Por essa razão, integro aquela legião de africanos que não reduzem a existência dos humanos à quantificação dos bens instrumentais que devem estar ao seu serviço. Portanto, se a independência, a autonomia, a autosuficiência das comunidades humanas é mais complexa do que o reducionismo economicista parece fazer crer, então o que pode conduzir à realização desse desígnio não pode ser encontrado nos modelos filosóficos, culturais, políticos e económicos que se tomam de empréstimo ao Ocidente e, mais recentemente, ao Oriente. Como dizem alguns por aí, em África não se inventou nada. A roda já foi inventada. Isto é uma manifesta anésia acerca do símbolo da justiça, a balança, por exemplo, que foi inventada no Egito, antigo. Por isso, o centro do problema está por desvendar porque ele reside, em primeiro lugar, na compreensão do homem na sua plenitude e que os modelos económicos devem servir. Quer dizer, há aí um imperativo cultural, em primeiro lugar, já que o homem é antes de mais um animal cultural. Do ponto de vista conceptual, há que contar irrevocavelmente com o caráter endógeno dos aparatos teóricos. Calibrando as ferramentas analíticas suportadas por cabeças assentes em vértebras próprias, nossas, que não sejam próteses. Na história intelectual continental estas ideias têm os seus clássicos. De igual modo em Angola. Dir-se-ia que África tem sido traída pelas suas elites políticas? Nada seria mais exacto, se não respondesse afirmativamente. As elites africanas, especialmente as elites, políticas, têm hipotecado o futuro do continente, quando preferem os discursos dissonantes da dependência, paradoxalmente, como se o desenvolvimento econômico de uma comunidade histórica fosse suscetível de reprodução fundada no expediente do copy-paste. As histórias do pensamento econômico ao nível global, particularmente a filosofia da economia, fornecem muitos exemplos que desvendam o perigo, das generalizações teóricas e metodológicas. Por aí, fica provada a inexistência de uma validade universal dos atuais fundamentos e receitas de neoliberalismo. Como se sabe, a falência daquela teoria eurocêntrica do alemão Max Weber, segundo a qual o sucesso do capitalismo ocidental tinha a ver com a ética protestante, foi uma consequência dos casos de desenvolvimento econômico bem-sucedido em países e territórios da Ásia, tais como o Japão, a Índia, a China, a Coreia do Sul, Malásia, Hong Kong e Singapura. Estes são bons exemplos da dúvida que deve ser cultivada sobre a validade universal das filosofias políticas, económicas ou culturais ocidentais. Por isso, as elites políticas são responsáveis pelas catástrofes que devastam o continente, na medida em se deixam seduzir por teorias, monistas e eurocêntricas, suportadas por uma ignorância epistémica das complexas realidades continentais. Nos textos que tem publicado aos domingos aqui no Jornal de Angola tem mostrado que o continente possui uma série de pensadores originais e que se posicionam nos grandes debates filosóficos globais. Nesse aspecto os seus textos têm sido autênticas revelações. Haverá uma falta de circulação do conhecimento africano na própria África? Essa falta de circulação interna do conhecimento africano é a expressão do modelo de pensamento e de produção de conhecimento que se funda na extroversão cujo retrato está na monoprodução de matérias-primas. Repare nisto. Apesar da aparente empatia do Ocidente ou do Oriente por nós, eles nunca deixarão de defender os seus interesses, reivindicando competências científicas que presumem ter acerca das realidades do continente para seu benefício. O que está em causa é o modo de produção do conhecimento. A este respeito, as reflexões filosóficas africanas são relativamente abundantes. A consciência da importância que têm as respostas sobre o modo de produção do conhecimento exigem uma séria vigilância crítica permanente para que nós em África, tenhamos uma filosofia inflexional, como dizia o democrata congolês Nungoma Binda. Devemos fazer um uso adequado das nossas capacidades e produções científicas, deixando assim de ser vítimas dos modelos coloniais que agora sofrem mutações e são vendidos sob a forma de consultorias ou algumas receitas do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Uma das figuras que nas organizações do Breton, o ODS chamou atenção para isso, relativamente ao continente africano, foi o australiano James Wolfenshaw, um dos mais lúcidos presidentes que o Banco Mundial já teve. Por que é que às vezes dá a impressão que em África os governos andam de costas voltadas à realidade endógena mais profunda dos seus países? As elites políticas africanas não têm sabido dar valor à filosofia e à história de África. Por outras palavras, ao pensamento africano, às experiências vividas, às narrativas correspondentes e aos sujeitos que as produzem e, consequentemente, ao conhecimento científico que lhe está subjacente. Isto tem uma consequência. Governa-se sem bússola e, ainda por cima, cultiva-se uma repugnância pelo conhecimento e saberes gerados no continente africano, numa clara manifestação de dependência, preferindo o que é proposto a partir de certas instituições da Europa ou da América do Norte. Tudo isso como se fosse possível governar uma comunidade histórica a partir de um centro distante à semelhança do que acontecia com o colonialismo. Isto dá uma ideia do alcance das excelentes ideias que, por exemplo, o queniano Alima Ui, o nigeriano Oluf Mitaio e o Beninense Poundlingon Tondji, debitaram sobre tópico. Chegou a ser vice-ministro da cultura. Nessa qualidade que propostas fez e que foram adotadas pelo governo com efeitos duradouros na vida cultural do país? Em 2008, quando fui convidado para ser vice-ministro da cultura e encontrava-me em Lisboa ao serviço da diplomacia cultural angolana, havia cerca de sete anos. Após uma breve experiência de trabalho com o malgrado, embaixador Oswaldo Serra Van Dunen, integrava a equipa do embaixador Assunção dos Anjos, um dos mais prestigiados diplomatas angolanos e que, curiosamente, conferia à cultura o devido estatuto. Portanto, essa experiência diplomática a nível bilateral e multilateral, associada ao conhecimento acumulado, enquanto funcionário do Ministério da Cultura, dava-me uma largura de horizontes acerca dos problemas e das políticas públicas setoriais. Aliás, desde 1982, participava em eventos de que saíam deliberações importantes para a política cultural de Angola. Por exemplo, em 2007, eu era membro da Comissão Científica para a Redação da História da Literatura Angolana que transitava da gestão conduzida pelo ministro Boaventura Cardoso e seus vice-ministros. Com ele pretendia-se lançar uma pedra no edifício da política da leitura, do ensino das línguas e da literatura angolana. Lamentavelmente, esse projeto para o qual tinha sido chamado igualmente a dar pertinentes contribuições, e outros que compreendiam a formação artística, a legislação cultural, a condição do artista, as indústrias criativas e culturais, sofreram uma guinada, por força das circunstâncias. Esses eram domínios, da minha esfera de competências, enquanto vice-ministro. Mas, a minha passagem pelas referidas funções foi efêmera, durou mais ou menos 16 meses. Deixei o cargo em 2010, logo após a aprovação da Constituição da República. Passei a dedicar-me exclusivamente à docência que, aliás, não abandonei durante o exercício das funções de vice-ministro da Cultura. Voltei à diplomacia. Fui consultor do ministro, ministro das Relações Exteriores e depois, em virtude de ter vencido o concurso internacional para preenchimento do cargo de diretor para a ação cultural e língua portuguesa da CPLP. Regressei às lidas da diplomacia cultural multilateral, no secretariado executivo em Lisboa, onde andei durante quatro anos. Neste capítulo, apesar dos problemas orçamentais com que se debatia e ainda se debatia, a CPLP, julgo, modestamente, ter deixado as minhas impressões digitais na cooperação cultural multilateral e na política cultural externa de Angola. Hã na sua obra um apelo constante à necessidade de um pensamento ou de uma visão endógena? Como é que definiria o pensamento ou a visão endógena tanto no domínio dos estudos literários como filosóficos? Aprendi com os mais velhos, sábios do continente, que nos devem orgulhar. Um é o falecido historiador Burkinab, o professor Josep Kizerbo. Outro, também falecido, é o teólogo e sociólogo camaronês, Giamar Kela. Há um livro publicado em 1992, sob a direção de Josep Kizerbo, em que ele dá o tom no que se refere à operacionalização do conceito de desenvolvimento endógeno. O endógeno, dizia ele, é um conceito identitário e estratégico. Quanto, a mim, diz respeito ao que não é absoluto. É sintoma de, vitalidade de um sujeito individual ou coletivo que procura prover as suas necessidades ontológicas, contando com o conhecimento das complexas realidades, próximas ou distantes, que o cercam. Se o conhecimento endógeno é um bem de primeira necessidade, cultivar o endógeno é não dormir na esteira dos outros, porque quem assim procede dormirá eternamente no chão. É a lição que se pode tirar de um, provérbio africano, no dizer do velho Josep Kizerbo. A ideia da afirmação de uma perspectiva analítica endógena, africana, em contraposição à perspectiva ocidental é realmente produtiva, tendo em conta que a perspectiva ocidental, ao fim e ao cabo, é essa que vem sob a capa da globalização. Os estudos globais enquanto domínio interdisciplinar ou disciplina académica vêm demonstrando que a epistemologia ocidental, a filosofia do conhecimento ocidental em geral, é eurocêntrica, assenta na exclusão do outro, africano, asiático e sul-americano, partindo do pressuposto segundo o qual o universal confunde-se com o que é ocidental, europeu ou norte-americano. Procede-se à racialização da filosofia e da ciência. Perde-se de vista o lugar a partir do qual se fala e pensa. Como se pode, compreender, não se trata de uma contraposição ou oposição gratuita. Trata-se da necessidade de fazer pedagogia, introduzir alguma racionalidade nesse falacioso pensamento secular que, remontando à antiguidade europeia, sustenta a imaginação e as invenções do Ocidente. Os saberes da tradição africana circulam na oralidade e para o seu conhecimento é preciso o domínio das línguas africanas, que, infelizmente, no caso de Angola e outros países, não têm merecido a devida dignificação institucional. Há o risco desses saberes se perderem? Voltamos ao problema do modo de produção do conhecimento sobre o qual Olufmetaio produziu uma interessante reflexão. Essa produção comporta aquilo a que Pângel e Nyon Tonji, após a revisão das suas posições iniciais, vêm reconhecer como saberes endógenos. Estes saberes, as formas de expressão oral e as respectivas línguas são indispensáveis. Aliás, a União Africana dispõe de diferentes instrumentos em que se consagra os saberes e as línguas africanas como fundamentos de renascimento cultural. A Unesco, de que Angola é também Estado-membro, aprovou a Convenção sobre a Proteção e Promoção de Diversidade das Expressões Culturais de 2005. Ao abrigo de instrumentos internacionais como a Carta do Renascimento Africano, por exemplo, Angola, que rectificou em 2016 e depositou três meses depois, tem a obrigação de integrar no seu direito interno as formulações normativas que daí derivam. De igual modo o que vem plasmado nessa Convenção da Unesco. Na sua opinião as universidades em África, enquanto centros geradores de conhecimento, são devidamente valorizadas pelos governos africanos? As universidades em África são dispositivos do modo de produção do conhecimento. Mas nem sempre aos governos e os investidores privados reconhecem tal facto. Trata-se de uma negligência que afeta a qualidade de ensino no nível terciário. Por isso, as universidades públicas e privadas, descontando honrosas exceções, não cumprem os seus fins, objetivos é, missão como seria desejável. São poucos os bons exemplos, nesta matéria. Em Angola, isso também é evidente. Aliás, as estatísticas podem ser úteis, não mentem. Basta ler os relatórios da SADC e da Saroa, a Associação Regional das Universidades da África Austral. Será necessário investir mais, evitar a armadilha de que a prioridade deve estar centrada em áreas disciplinares e científicas que, constituem as chamadas TEM, ciências, tecnologias, engenharias e matemáticas. Não é verdade. O financiamento consagrado ao ensino superior e à investigação científica deve ser total, correspondendo àqueles indicadores respeitantes ao capital humano para os quais aponta a Estratégia Continental para a Educação 16 a 25 e a Agenda 2063 da União Africana. De contrário, a longo prazo não teremos nem, a zona de livre comércio, nem industrialização, a nível regional ou sub-regional. O meu amigo Marcolino Moco deu um valioso contributo, ao mais alto nível, para essa reflexão, com o seu livro dedicado ao pensamento jurídico pan-africano e ao direito de integração regional. De que modo é que todo o potencial de saberes e de talentos das diásporas africanas deveria ser devidamente enquadrado é, aproveitado em benefício do continente? O imperativo reside na urgência de transpor os condicionalismos do poder de definição do Ocidente, na medida em que nada legitima o monopólio unicêntrico do caráter universal da ciência e de outros saberes. A existência de diásporas africanas intelectuais recentes, para as quais Angola contribui com uma minúscula percentagem, revelam a eficácia das estratégias de atração de cérebros africanos para as universidades e centros de investigação do chamado norte global. Os governos africanos devem reverter a situação, transformar essa drenagem de cérebros como estratégia sua à escala continental. Há que contar também com os aportes das diásporas intelectuais africanas antigas, os afrodescendentes, existentes em todo o mundo, que fazem parte da, chamada sexta sub-região no contexto da União Africana. Na sua qualidade de membro do Comitê Científico Internacional da Unesco para a Elaboração da História Geral de África, pode dizer-nos, concretamente, qual é o campo da sua contribuição pessoal. Foi em novembro de 2013 que recebi uma carta da diretora-geral da Unesco, então Irina Bokova, através da qual me formulava o convite para ser membro do Comitê Científico Internacional que organizaria a edição do nove volume da História Geral de África. Ela anunciava que o Comitê Científico seria constituído por 17 membros, escolhidos de acordo com a sua competência pessoal e enquanto especialistas nos domínios relacionados com os desafios com que se confronta o continente africano. A essa equipa multinacional do que fiz parte com o BIA, responsabilidade científica e intelectual de coordenar o trabalho editorial e outras ações coneixas, tais como a leitura e revisão de dezenas de textos que constituem os capítulos, propostas e recomendações de autores. A meio do percurso, concluiu-se que o material produzido era abundante e de grande qualidade. O Comitê propôs que a diretora-geral aprovasse a decisão de publicar três novos volume, da História Geral de África, designadamente, 9, X e 11. É o que vai acontecer. Quanto à minha contribuição pessoal, sou autor de dois capítulos, um no nove volume, que tematiza a descolonização das literaturas africanas e outro no volume X, que tematiza o papel dos intelectuais, escritores e artistas. Existe realmente uma filosofia africana? Na segunda metade do século XX, um dos mais importantes, debates que mobilizava os meios académicos africanos e da diásporas africanas esteve centrado na luta de posições e polarização de oponentes, tendo em vista a legitimação da filosofia africana e suas correntes de pensamento. Esta é uma questão que hoje já não suscita discussão argumentativa. Reina a unanimidade nesta matéria. Não faz sentido nenhum revelar cepticismo a respeito desta capacidade, dos africanos, a de produzir um discurso racional e sistemático sobre o mundo, a natureza, a sociedade, enfim, os fenómenos da própria existência humana. A história da filosofia africana fornece as devidas âncoras. Basta ler o livro sobre a filosofia africana do período faraónico do professor congolês Téu Pelaobanga. A filosofia africana hoje é o centro de gravidade de um campo disciplinaré, académico. À volta dele ministram-se cursos, redigem-se teses de mestrado e dissertações de mestrado, organizam-se congressos, publicam-se livros e editam-se revistas especializadas. O meu caro amigo não imagina o volume da bibliografia. No nosso país é também um tópico dos programas da disciplina no segundo ciclo do ensino secundário e uma disciplina dos cursos de licenciatura em filosofia. Discutível pode ser eventualmente a qualidade do seu ensino e as competências pedagógicas de quem elecciona. Pode apontar cinco aspectos altamente positivos do continente africano, nos vários campos, e que devem ou deveriam orgulhar qualquer africano. Quanto a mim, merecem ser mencionados os seguintes domínios. Papel das mulheres na família, ética, população jovem, demografia, tradição oral, história, obras literárias e de arte como património, estética, metais raros e os outros recursos naturais, geociências. Voltamos à questão inicial. Quais são os grandes entraves ao desenvolvimento de África? A dependência multiforme é a metonímia de um enorme obstáculo, como disse. Remover esses obstáculos significa introduzir rupturas de fundo e assumir o poder de definição das prioridades do desenvolvimento endógeno, de acordo com as nossas necessidades? Este é o desafio das próximas décadas. Se quisermos tirar proveito daquilo que se vem designando como dividendo demográfico, o excedente demográfico de uma população ativa jovem, capaz de garantir ao continente um capital humano à altura do seu tempo. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem o vídeo e comentem, porque isso também é notícia. Se vocês não sabem, estão a saber a partir de nós. Então, é notícia. A nossa campanha para prender a família de santos, para prender a família neta, a família de louco, continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Seja sua opinião, que é muito importante. Até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você. A TV que não vai ajudar você, meu amigo.